Quando eu recebi esse teclado, a primeira coisa que eu fiz foi uma análise aqui no canal, bem detalhada. Nós vimos todos os aspectos técnicos, nós abrimos esse teclado e analisamos ele por dentro. O que eu não fiz de fato foi usar ele por um longo período de tempo e foi exatamente isso que eu fiz nos últimos dias. Eu usei esse teclado a semana inteira, de segunda a sexta, o dia inteiro, com um uso bem moderado, para então realmente ver como é que ele se comporta, ver todas as características, os pontos positivos e negativos diante de um uso mais prolongado e é isso que eu trago para vocês no vídeo de hoje. Então, bem-vindo de volta ao canal do Passaia. Se você já me conhece, dá aquele raduque no botão de like aí, deixa o comentário para fortalecer, se inscreve no canal. Se você não me conhece ainda, segura aí se em algum momento do vídeo você já sabe o que fazer. Agora, bora lá para a análise real de uso deste cara aqui. Pessoal, cá estou eu, depois de usar esse teclado uma semana inteira, de segunda a sexta, o dia todo, para trabalhar, um uso bem moderado, então eu tive bastante contato com esse teclado aqui nos últimos dias, e agora sim eu vou dar uma visão para vocês de todos os pontos positivos, e se tiver algum negativo sobre esse cara aqui, esse teclado aqui, eu tinha colocado ele como número 1 no meu UFC dos 8 teclados, e ele faz jus. Este é um teclado extremamente competente. É um teclado muito bom, ele não é um teclado premium, não espere um teclado premium, como aqueles que eu tenho ali atrás na estante de vidro, teclados de alumínio acima de 100 dólares, mas na casa abaixo de 50, é impressionante. E ele entrega muita coisa, é sim um teclado muito bacana, muito gostoso de se usar, de verdade. Primeiramente, pessoal, o corpo dele aqui, tem materiais de qualidade, você sente, aqui passando a mão no teclado, as curvas aqui, ele é todo bem desenhado, aqui embaixo também, você vê que ele tem sim uma qualidade, ele é um teclado bem bonito, bem bacana, um aspecto legal, ele tem uma rigidez boa, você vê que os pezinhos aqui são rígidos, muito bem montado, algo que eu gosto bastante nesse teclado, esses botões aqui na lateral, e não embaixo, por quê? Porque eu simplesmente chego aqui, bati a mão aqui, ele está ligado, e isso é algo que eu faço com frequência durante o dia, então desligo, ligo, desligo, ligo, desligo, ligo, quando eu vou almoçar, desligo, quando eu volto, ligo, é muito acessível, a entrada do cabo aqui também é acessível, então isso é algo que eu gostei bastante, da localização aqui da entrada, ó pessoal, relativo a peso, um quilo, então assim, tá ok, é um pouquinho mais pesado, do que eu estava esperando, este meu teclado, é o mais básico, que tinha no AliExpress, do F75, na cor mais básica, com o suíte mais básico, que é o Leobogo Reaper, este meu, o único defeito que eu apontei nele, ele só não deu um perfect, porque ele não veio com os suítes lubados, infelizmente, não veio com os suítes lubados, eu vi alguns reviews, de outras pessoas, aonde ele vinha sim, com os suítes lubados, eu peguei algum lote aí, que não veio, então foi o único defeitinho, que tinha este teclado, eu lubei os suítes dele, na mão, então ele melhorou, consideravelmente, principalmente a sensação de digitar, que já era boa, agora ficou melhor, algo que eu gosto bastante, nesses suítes, antes de tirar eles, eu diminui, as luzes aqui, para vocês verem, como ele tem um RGB bom, ele tem um RGB muito bom, muito bonito, e isso se deve, também, aos suítes, porque o suíte, desse teclado, tem um defletor de luz, que eu acho, muito interessante, e cá estamos, com o teclado, o suíte, é esse aqui, o Leobog Reaper, e como eu falei, ele tem um defletorzinho, de luz, aqui em cima, é um plastiquinho, aqui transparente, e na minha opinião, esse plastiquinho, ajuda bastante, com a luminosidade, do RGB, RGB, ele faz, com que o RGB, fique mais bonito, esta placa, de policarbonato, transparente, também ajuda, então, ele tem sim, um RGB, na minha opinião, acima do padrão, bem bonito mesmo, self-facing, então, a lâmpada, aqui para cima, o suíte, estamos com ele aqui, e eu realmente, gosto bastante, desse suíte, cinco pinos, linear, tem um som, bem legal, esse Leobogo Reaper, aqui, é um suíte, bom, eu gostei, desse carinha aqui, pena, que não estava, lubado, os estabilizadores, também, estão bem instalados, não chacoalham, eles vieram, lubado sim, de fábrica, mas eu dei, uma lubada, a mais na mão, já que eu estava, lubando os suítes, eu também, dei uma mexida, nos estabilizadores, então, para falar para vocês, o que eu fiz aqui, foi Lube, eu peguei o Lubezinho, lubei os suítes, lubei os estabilizadores, e deu sim, uma melhorada, e galera, eu só dei, uma lubada, pró, nos suítes, porque eu, sou entusiasta, eu gosto, de dar aquela, afinadinha, a mais, isso não quer dizer, que original, do jeito que ele veio, ele já não estava, muito bom, ele estava, tá, a lubada, no suíte, só deu, uma aprimoradinha, a mais, mas se você, comprar ele original, do jeito que ele vem, ele já é sensacional, as key caps, pessoal, muito boas, também, ó, vocês podem ver, que a camada, de material, ela vem até em cima, em todas as key caps, ó, elas são, Sherry Profile, a sensação, delas aqui, é muito boa, então, também, estão mais que aprovadas, aqui, ó, as key caps, com relação, a quantidade, de material, 1.6, milímetros, o que está, bem dentro, do padrão, então, são key caps, boas, tem uma boa, quantidade de material, aqui, aqui, está o perfil, lateral dele, Sherry Profile, eu acho, bem conservador, não tem como errar, é um perfil, de key caps, muito bom, um dos meus, prediletos, estrutura, interna, pessoal, eu fiz um vídeo, analisando, a estrutura, interna, desse teclado, aqui, eu desmontei, ele, inteirinho, para ver, todas as mantas, e, o vídeo, foi, uma baita, perda, de tempo, porque, na verdade, ele já vem, perfeito, aqui, ó, ele já tem, uma manta, em cima, da PCB, aqui dentro, ele tem, outra, entre a PCB, e a plate, aqui em cima, ele tem, essa plate, de policarbonato, bem macio, que dá, uma sensação, gasket, legal, ele tem, vários, gaskets, aqui na lateral, ele é, bem macio, aqui embaixo, tem, mais mantas, e, uma manta, de silicone, aqui, ou seja, eu abri, esse teclado, e foi, uma baita, perda de tempo, que eu não tinha, nada, para fazer, aqui dentro, perfeito, galera, algo, que me impressionou, absurdamente, nessa, uma semana, é o seguinte, quando, eu comecei, na segunda-feira, esse teclado, estava, totalmente, carregado, e eu usei, ele, os cinco dias, da semana, com o RGB, no talo, exatamente, como vocês, estão vendo aqui, e apertando, Function B, ele mostra, qual é a porcentagem, da bateria, que eu acho, bem interessante, como vocês, estão vendo aí, ó, ele está aceso, até o set, ou seja, 70% de bateria, eu achei, bem impressionante, e eu estou, me questionando, se isso aqui, está certo, porque, cinco dias, usando, com o RGB, assim, no máximo, e ele, só gastou, 70% da bateria, se realmente, ele durar, aí, umas duas semanas, de bateria, assim, no máximo, é impressionante, porque, por exemplo, o ACO 5075B, e o Ataque Shark, que está ali atrás, ó, é dois, três dias, e vai embora, esse aqui, cinco dias, e ele está, no 70%, então, pessoal, vamos lá, em termos de atalho, como eu falei para vocês, Function B, ele mostra a bateria, do 1 ao 0, sendo 0, 100%, então, aqui, nós temos 70%, Function 1, 2 e 3, você alterna entre, Bluetooth 1, 2 e 3, Function, tiozinho, é 2.4 GHz, USB, Function 4, é no modo, cabeado, Function Down, você diminui a luz, Function Up, você aumenta, Function, para trás, você diminui a velocidade, para frente, você aumenta a velocidade do efeito, Function Barra, você troca, os efeitos de RGB, Function F10, é mudo, F11, você diminui o volume, F12, você aumenta, aqui, você também, diminui a intensidade, da luz, só que se você segurar aqui, 3 segundos, aí ele troca, para o volume, aí você diminui, e aumenta, a intensidade, do volume, então, você pode usar esse botão, para a luz, e para o volume do computador, Function Delete, é o botão, Insert, Function End, é Home, então, se você quiser, para o final da linha, End, se você quiser, para o começo, Function End, e por último, galera, temos os modos, Function Q, é modo Android, Function W, modo Windows, Function E, modo Mac, galera, falando do software, do teclado, é um software, bem padrão, ele não tem suporte, a via, então, é um software, da própria aula, aqui, nós podemos criar, profiles, para o teclado, ou seja, você pode ter um profile, para game, e outro, para trabalho, então, você pode ter, diferentes profiles, aqui, isso é algo, que eu não uso, aqui, você tem a informação, do teclado, então, número do firmware, número do software, para iniciar o aplicativo, junto com o Windows, para aumentar, a sensibilidade, o debounce do teclado, o tempo de resposta, aqui, o tempo que demora, de inatividade, para ele desligar, atualização de firmware, que é algo, que eu não faço, a não ser que, haja um problema, muito grave, aqui, você consegue, trocar, a iluminação, do teclado, então, por exemplo, se eu escolher, aqui, color, waterfall, e eu clicar, aqui, no botão, de salvar, vocês veem, que o teclado, ele dá uma, desligada, e aí, ele volta, com o efeito, aplicado, isso é algo, que eu posso fazer, direto, no teclado, mas, se eu quiser fazer, via software, está aqui, né, e aqui, painel, para editar, as macros, caso, eu queira fazer, combinações, de teclas, para executar, determinados, comandos, e é, basicamente, isso, tá, uma coisa, que eu não, achei, aqui, é, mapeamento, ou, remapeamento, de teclas, né, polling rate, desse teclado, eles, declaram, 1000 hertz, o que, é um número, ok, se você, for jogar, se você, é gamer, é um número, bom, mas, não, é um teclado, gamer, tá, se você, joga, jogos, competitivos, não, é um teclado, de 8000 hertz, galera, a minha, conclusão, final, sobre, este, teclado, é, que, dentro, do mundo, dos, intermediários, esse, é, um, dos, melhores, teclados, que, você, pode, comprar, ele, é, um, teclado, excelente, abaixo, dos, 50 dólares, ele, tem, uma, estrutura, muito, firme, um, material, muito, resistente, e, apesar, disso, ele, tem, curvatura, ele, é, bonito, ele, é, material, agradável, ao, toque, então, é, material, qualidade, tri-mode, wi-fi, bluetooth, até, três, devices, e, USB, as, keycaps, sherry, profile, com, bastante, material, elas, tem, um, desenho, que, eu, acho, bonito, eu, gosto, das, keycaps, os, switches, além, da, iluminação, e, do, defletor, de, luz, que, deixa, esse, RGB, aqui, bem, bonito, são, switches, bons, e, é, o, único, detalhe, no, meu, ponto, de, vista, desta, unidade, que, eu, tenho, aqui, eles, não, vieram, lubados, de, fábrica, então, eu, lubei, na, mão, mas, isso, não, é, um, defeito, é, uma, melhoria, que, talvez, você, que, 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 talvez, nem, faça, além, disso, galera, as phones, as mantas de isolamento acústico, o gasket mount dele, a construção interna, é, muito, boa, a bateria, me surpreendeu, positivamente, como a bateria, desse teclado, dura bem, então, olha, vou falar para vocês, eu, paguei, 40 libras, nesse teclado, o que dá, por volta, de 50 dólares, o que vai dar, aí, na casa, de 280 reais, vamos falar, é, uma, barganha, nessa faixa, de preço, assim, é, impressionante, é, assim, absurdo, que esse teclado, entrega, então, sim, minha recomendação, é, total, para esse teclado, aqui, galera, se inscreve no canal, deixa aquele like, aí, para fortalecer, e ajudar, deixa, o seu, comentário, Tim, Apple Maker, aula, F75, até o próximo, valeu, e, falou! E aí, vamos lá, e. E aí, Tchau.